Esse é um instrumento chamado Valdora, meu pai me deu, veio da Itália, essa aqui, e eles farquejavam, e iam farquejando para ter as tábuas e as escándole, faziam as escándole com isso aqui, então, aqui nós temos bastante coisa preservada, pode ver aqui, a porta ainda original, o mecanismo todo original, as madeiras aqui estão quase todas ainda intactas, todas elas, só tem os reforços, dois reforços, e as madeiras, todas elas foram parquejadas, é isso aí, aqui é o local em que a gente se reúne, até 30 pessoas, para confraternizar, né, e passar umas horas juntos, lindo lugar, bem, você que toca acordeon? Eu vou, então, enquanto aí, também nesse lado de falar da música, da cultura, também a música italiana faz parte, imagina-se nesse ambiente, quanto cantaram, quanto rezaram, mesmo, quanto se emocionaram, e eu, com alegria, enquanto, você poderia fazer um favor, ou para mim, abrir o espumante aí, enquanto vamos brindar, esse momento, desculpa, pedi, enquanto vamos cantar uma música, um hino, ele já abriu uns 10 hoje, pelo menos, então, vamos cantar um hino, que eu acho que é o mais marcante, que dizia, da Itália se chama partite, mas saímos com o nosso orgulho, com o nosso amor, com o nosso, vamos lá fazer um novo país, uma nova história, uma nova comunidade, e eles vieram, sei que sofreram, mas construíram, mas construíram e ajudaram muito a construir essas cidades, cidades também de Bento, que bárbaro, poxa, que privilégio hoje, hein? É com privilégio para mim, então, é muito emocionante, vamos lá, enquanto vocês brindam, obrigado ao colega, que está me ajudando, obrigado de coração, esse aí é um grande espumante da nossa pinícola, aurora aqui, e eles cantavam. Um brinde ao nosso italiano! Salute! Salute a todos os buones! Salute! Centane, centane! Centane! Salute! 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 Salute!